Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Aposte e ganhe. Link na descrição. Tá querendo jogar Tibia e não sabe qual vocação escolher? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou apresentar pra você 5 motivos para jogar com o Sorcerer. Fala aí, Tibianos. Eu sou o Renan, do GM Tibia, e eu decidi apresentar as vantagens das vocações, mostrando o atual cenário de cada uma delas. E esse é o terceiro vídeo dessa série, estrelando o feiticeiro Tibiano, o Sorcerer. E atenção, esse é um conteúdo gratuito, mas dá um trabalhão pra fazer a edição e a postagem. Então fortalece com aquela inscrição e deixa aquele like. Dessa forma, você está ajudando a comunidade Tibiana a crescer. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos direto para o motivo número 1, que é... É a vocação mais barata no bazar. Muita gente que joga Tibia e quer voltar a jogar não quer iniciar um personagem do zero, simplesmente por achar o early game muito chato. Acontece que hoje em dia, com a possibilidade de comprar um personagem no bazar, você consegue pular essa etapa inicial. E hoje, analisando os preços do marketing, é fácil identificar que uma das vocações mais baratas dentro do jogo é o Sorcerer. Se você comparar Sorcerer e Druida, que são os dois magos do jogo, você vê nitidamente a diferença de valores entre os dois. É bastante perceptível. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, abre o bazar no seu computador aí e dá uma olhada. É claro que, quando se tem muito dinheiro disponível, você pode escolher a vocação que quiser. Mas se você tem pouca grana pra investir, você consegue um Sorcerer muito mais completo do que um Druida, por exemplo. E isso no mesmo preço. E isso não fica só na comparação entre Sorcerer e Druida. Se estende para todas as outras vocações. Um Sorcerer muito mais completo, com todos os acessos e todos os imbuíments, custa às vezes 20% menos que as outras vocações. Então, se tá pensando em voltar a jogar e quer comprar um charo e pular essa etapa inicial, dê uma chance para o Sorcerer. O seu bolso agradece. E vamos para o motivo número 2, que é A Magia de Energia é a mais versátil do jogo. O Sorcerer domina as Magias de Energia e Fogo. Apesar da Magia de Fire ser uma magia bastante pontual dentro do jogo, a Magia de Energia consegue dar danos em quase todas as criaturas. Se você parar pra pensar, a Magia de Energia é tão importante dentro do jogo que uma das runas mais importantes de ataque é a Zap. Isso vale para a maioria das Hunts no Early e no Mid-Level. Que é onde a maioria dos Tibianos jogam. Se você analisar todos os elementos padrão dos magos, que são Fire, Energia, Ice e Earth, você percebe claramente que Energia sobressai às demais. Se eu fosse fazer um ranking de elementos, acredito que seria na seguinte ordem. O Energia em primeiro, o Ice em segundo, o Fire em terceiro e o Earth em quarto. Eliminando, é claro, os elementos atípicos de Death, Holly e, obviamente, o dano físico. Então, se você quer dominar o elemento mais versátil dentro do jogo, sua escolha é o Sorcerer. Saudades do Estevam Mortru, o atual Vizru. E agora vamos para o motivo número 3. Mas antes eu gostaria de lembrar vocês que o nosso clube de membros do canal GM Tibia já está ativo. Temos concursos de sorte mensais de 250 Tibia Coins para todos os membros Tibiano Gold ou Superior. Vai ficar de fora dos concursos de sorte? Tenho certeza que não. Então, clique no botão aqui embaixo e torne-se membro Gold ou Superior e cruze os dedos. Bom, o motivo número 3 é O Sorcerer é uma das vocações mais baratas na questão dos itens. Quando você começa realmente a precisar de dinheiro para comprar itens, você começa a ver que o Sorcerer é muito mais barato que as outras vocações. Quando você compara diretamente com o irmão dele, o Druida, você percebe a diferença clara entre os preços de Hods e o Ends, por exemplo. É óbvio que todos os meses tem gastos bastante significativos, mas comparando item por item, dá pra perceber que os itens de Sorcerer são a xepa da feira. Isso faz uma diferença bastante gritante quando você começa a ter que comprar mais de um item por slot, ou seja, várias Wands, vários capacetes, várias armaduras e assim por diante. Essa itemização realmente tem relevância. E se você já olhou e comprou o seu Master Sorcerer mais barato no bazar, fica tranquilo que quando você for comprar os itens pra ele, você vai gastar um pouco menos se comparar às outras vocações. E o motivo número 4 é Você acha a PT pra Hunt muito mais fácil. Enquanto Paladín e Ignite têm bastante autonomia para jogar sozinho, eles acabam por ser bastante comuns dentro dos servidores. Em contrapartida, os Master Sorcerer são verdadeiras raridades dentro dos mundos. E dessa forma, Sabemos que caçadas em 4 vocações são as principais caçadas quando o assunto é xp. E se você for Sorcerer, eu garanto que você vai conseguir achar um time para caçada muito fácil. E um fato relevante nesse caso é o dano de energia. Como esse elemento é bastante versátil no tíbia, os Sorcerer são peça-chave nas PT's, sendo bastante relevante sim quase todas as caçadas. Além disso, também são muito importantes quando o assunto são bosses e rotações. Todos os times de boss precisam de atiradores. E nada como um bom Master Sorcerer para compor muito bem esse papel. Vale muito a pena ter um Sorcerer socando SDs e waves para descer a vida do boss, não é verdade? Então, se você quer ser uma verdadeira celebridade no seu servidor, e ser procurado para caçada sempre que estiver online, escolha a vocação de Sorcerer e seja feliz. E agora vamos para o quinto e último motivo. Mas antes eu gostaria de pedir sua atenção para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. E ativa o sininho mesmo, porque eu ainda vou fazer os motivos de jogar de druida. Então, já clica no sininho para receber tudo. Além disso, deixa aquele like para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para a comunidade tibiana. Já deixou aquele joinha? Então, vamos para o motivo número 5. E o motivo número 5 é... O Sorcerer é uma das vocações mais importantes para uma PT quando o assunto é XP hora. Isso depois do level 275. Eu já falei da importância do Master Sorcerer para uma PT quando abordei a questão do dano de energia. No entanto, existe um degrau nessa vocação e ele acontece no level 275. Esse degrau se chama Exposed Weakness. O famoso é Shorimoi. Essa magia, que só pode ser usada por Master Sorcerer level 275, é capaz de catapultar a XP por hora de uma PT. Acontece que essa magia aumenta a sensibilidade das criaturas atingidas em 5% durante 16 segundos. E quem caça em grupo sabe que 5% faz uma diferença enorme. Lembrando que essa magia, quando foi lançada na época, teve um buzz enorme na comunidade, pelo fato de ser muito forte, tanto que nerfaram ela logo em seguida. Hoje ela ainda é muito importante, e pelo fato dela ser uma exclusividade dos Master Sorcerer, tornaram essa vocação ainda mais relevante durante uma hunt. Quer ser responsável por aumentar significativamente a XP por hora de uma hunt? Escolha o Sorcerer como sua vocação. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo qual vocação que você mais curte jogar. Comenta mesmo que eu vou responder todo mundo. E já fizemos um vídeo mostrando os motivos de jogar de K-Night e Paladina. Os vídeos vão aparecer na sua tela agora. Clica aí em um dos vídeos e veja os motivos. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia, e valeu!